Em Frutal, um homem de 25 anos agride o filho de 5 com um golpe de vassoura e de um cinto sem nenhum motivo, após o seu pai do nada começar a xingar a mãe e descontar a raiva dele com agressões, causando hematomas na região da nuca e das costas. O pior de tudo é que após isso ele abandonou o próprio filho na rua. O autor deixou ele na frente da casa dos avós, sem avisar ninguém. Não tinha ninguém na casa dos avós, então a criança saiu andando pelas ruas até que, felizmente, conseguiu chegar em casa no Jardim do Bosque. A mãe, muito assustada, perguntou à criança por que ele voltou para casa sozinho e ele disse A PM foi acionada e localizou o agressor na residência. Ao ser questionado, ele permaneceu em silêncio, não respondeu os motivos da agressão e tampouco por que abandonou uma criança na rua sem avisar nenhum familiar. O homem foi preso em flagrante pelos crimes cometidos. E o caso agora segue para outros rumos de investigação junto à polícia civil. E o caso agora segue para outros rumos de investigação junto à polícia civil.